Bom galera, aqui já finalizamos aqui a parte do motor, já trocamos correia, tudo Arrefecimento aqui foi colocado, dois aditivos Agora é só completar o nível aqui Trocamos as abraçadeiras ali, colocamos as abraçadeiras de fenda, tudo certinho Filtro de ar, agora o filtro de cabine Filtro de cabine, esse carro, pesado aqui de baixo Olha a sujeira que esse filtro tá Olha, muito sujo, muito sujo, muito sujo Agora é fazer a substituição do filtro de cabine, fazer a higienização do ar-condicionado Olha aqui pra vocês verem Trocar esse filtro de cabine, higienizar o ar-condicionado E finalizar, o KTS tá ali ligado, que a gente tava fazendo um ajuste do corpo de borboleta E boa E é isso aí Mais um serviço aí realizado com bastante sucesso Upzinho, três cilindros Valeu!